Me deixa descansar, não ter nada pra pensar Não sei ver por melhor, existindo sem julgar Desculpa ter falado que cê fez um drama Não ter levado enquanto que te fez chorar na cama Eu fui cozona, eu sei, eu tava puta também E o meu castigo foi saber que mesmo assim eu te fiz mal